A notícia é que o governo federal está mirando um novo grupo de beneficiários para um novo pente fino a partir do mês de abril. Sabemos que desde o mês de janeiro, nessa transição entre Auxílio Brasil e Bolsa Família, o governo federal está fazendo uma série de pente finos que já tirou mais de 2 milhões de beneficiários, ou de ex-beneficiários, ou de beneficiários indevidos do sistema do Bolsa Família e do sistema do Cade Único. A partir de abril, agora, o governo federal, por ter uma suposta, por supor, ou por desconfiar, falando um português claro, do governo Bolsonaro, de ter feito uma atitude eleitoreira, ingressando e inserindo milhões de beneficiários nas vésperas das eleições, o grupo de beneficiário que agora está na mira do pente fino do Bolsa Família é justamente esses beneficiários que entraram para o Cade Único e começaram a receber o Bolsa Família nas vésperas da eleição presidencial de 2022 por uma suposta fraude eleitoral cometida pelo então candidato e ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro Wellington Dias, há uma suposição, há uma desconfiança de que essas pessoas foram inseridas indevidamente para angariar votos. Cá para mim, close to me, todo governo faz isso. O Bolsa Família tem um propósito, angariar votos. Tirar as pessoas da pobreza pode ser o segundo propósito, mas o primeiro propósito é angariar votos. Lula faz isso, Dilma fez isso, Temer fez isso e Bolsonaro fez isso. Volta para trás, fecha parênteses. Então, há desconfiança que essas pessoas têm sido inseridas para angariar votos. Mas a pergunta, e para tranquilizar você, é o seguinte. Eu, beleza, Bolsonaro me colocou para eu votar nele, votei ou não votei, mas eu estou dentro dos requisitos. Se você está dentro dos requisitos, não se preocupe. Se você foi inserido nas vésperas da eleição do ano passado, mas está dentro dos requisitos do Bolsa Família, não se preocupe. Há o projeto, a ideia do pente fino não é prejudicar os beneficiários. A ideia do pente fino é tirar aqueles beneficiários que estão recebendo indevidamente para abrir espaço para pessoas receberem, para mais pessoas serem inseridas, como de fato foram quase 300 mil pessoas inseridas. Na verdade, mais de 300 mil pessoas inseridas em maio e em abril cerca de... Na verdade, em maio foi quase 600 mil. Em abril, quase 300 mil pessoas devem ser inseridas no Bolsa Família.